Eu tenho você! Esse lugar não é ruim Derbei um Cuidado padre Saiu Desce o carro Desce o carro Está bem dedicado Ui Apesar Vota ai padre Aqui padre, com a minha frente Aí é foda Fica comigo padre, na minha frente Já foi Avança padre E aí 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 Não outra é inimigo E aí Eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí é boost, viado. Pera aí, ó o caralho. Esse ali é 3. Pera aí meu kill. Pera aí meu kill. Pera aí meu kill.